Que folga que nada! Mesmo vindo de uma partida de vitória da Supercopa São Paulo de Futebol Americano, a equipe do Lobos não baixou a guarda. O final de semana foi de treinos intensificados. Difícil mesmo é reunir os 75 atletas, uma vez que alguns são de Uberaba, outros de Patos de Minas. Além da responsabilidade coletiva para se manterem em condição para cada disputa na competição, o esforço individual é indispensável. É o que afirma o preparador físico Fabrício Costa. Essa preparação física é focada mesmo para esse time. Nós estamos trabalhando mais agora com potência. Nós fizemos um trabalho desde 18 de janeiro com força, resistência anaeróbica e agora trabalhando especificamente com potência. Quanto maior a potência, maior a chance do atleta se sobressair ao adversário. Sábado foi dia de ralação e a palavra de ordem é fazer o melhor em campo para que a vitória venha como consequência. E para isso, disposição dos atletas não falta. Eles treinaram um duro confronto com o adversário, as saídas de bola, forçar o fumble ou o momento em que o adversário solta a bola, arremessos, recepção e haja fôlego. O wide receiver do time, Diogo, está otimista quanto à próxima partida. O importante agora é a gente manter o foco, manter a equipe focada, integrada e trabalhando sempre, sabendo o que a gente tem que fazer para chegar na hora lá e dar o nosso melhor. A vitória é uma consequência do trabalho. O técnico Paul quer principalmente corrigir alguns erros que, segundo ele, a equipe cometeu nas partidas anteriores. A nossa reportagem, ele disse que no futebol americano, muito dificilmente o esquema tático de um jogo é mantido para o outro, uma vez que a definição do esquema depende da avaliação que é feita de cada time adversário. O esquema é montado de adversário por adversário, então nós estudamos o adversário e dentro daquilo que ele faz, dentro daquela proposta dele, a gente monta o nosso esquema tático. Então, posso garantir com certeza que a proposta que a gente vai levar a campo para esse próximo jogo, ela é diferente do que a gente usou no jogo passado.